Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonarge Games E olha só pessoal, tem um jogo de graça na Steam, que é o Mafia O jogo está de graça, roda em um computador antigo Então se você tem aquele computador que está parado, é só instalar a Steam Dá um computador antigo e baixar o jogo Por ser um jogo já antigo, não vai exigir praticamente nada de processamento Bem tranquilo para rodar, roda tranquilamente no computador que você estiver parado Então vamos ver um pouco do conteúdo que tem aqui, como vocês podem ver Não é assim, por ser um jogo antigo, talvez você não esteja acostumado com os gráficos mais quadradões Mas, como diz o ditado, de graça até injeção na testa Na época foi um game, um grande jogo Então vale a pena relembrar aí para quem já jogou ou para quem nunca teve oportunidade de jogar Então está aí, vamos ler um pouco aqui sobre o jogo Como vocês podem ver, eu quero adicionar a conta Está de R$24 o preço Atualmente está zero Lembrando que ele vai ficar de graça por tempo limitado Então se você quiser, corra lá na Steam e garanta já sua cópia Se você já garantir sua cópia já, depois que voltar ao preço normal Você já vai ficar com ele para sempre Você já não precisa pagar mais nada e pode instalar aí a hora que você quiser Sobre este jogo, estamos em 1930 Depois de uma briga inadvertida com a máfia O taxista Tommy Angelo é relutamente empurrado para o mundo do crime organizado Inicialmente ele está inquieto sobre cair com a família Salieri Mas logo as recompensas se tornam grandes demais para ignorar À medida que ele sobe nas fileiras Os dias de pagamento continuam crescendo Mas os empregos ficam ainda mais sujos Tommy pode finalmente ganhar o respeito dos Salieres Para tornar-se um homem feito Vai deixá-lo mais em conflito do que nunca com a nova vida que ele escolheu Então vamos ver aqui também algumas características sobre o jogo Experimente o novo céu Explore mais de 12 milhas quadradas do novo céu Uma cidade americana quintessencial dos anos 1930 Baseada na arquitetura e cultura histórica da era da depressão Então na verdade é um jogo de época Apesar de ser antigo Mas ele é um jogo de época Na época ele foi lançado e já era um jogo de época História autêntica e jogabilidade repleta de ação Joga mais de 20 missões emocionantes inspiradas em eventos da década de 1930 Suba pelas fileiras da família Salieri de soldado a homem em pé Assumindo ataques de máfia, perseguições de carros, contrabando, tiroteios, assaltos e bancos e muito mais Veículos e armas inspirados na era Como piloto de fuga ousado, fique ao volante de mais de 60 carros historicamente inspirados com física realista e danos em tempo real Complete esses trabalhos mais corajosos com mais de uma dúzia de armas à sua disposição Escolha entre tacos de beisebol, espingarda, serradas, magnums e a renomada arma tome para lidar com qualquer espertinho que ouse cruzar com você Esse relançamento de máfia tem uma trilha sonora editada e não inclui nenhuma música licenciada Então tá aí, requisitos aí pessoal, mínimo Windows XP, com Windows XP você já consegue rodar em E superiores né, processamento de 1,4 GHz ou mais rápido Memória RAM 2 GB de memória RAM Se você rodasse no celular ele rodava no Android tranquilo Gráficos, placa gráfica 3D compatível com o DirectX 9 DirectX versão 9.0 Armazenamento, espaço disponível de 3 GB Então tá aí, de graça aí para vocês baixarem Máfia 2, o clássico Máfia 2, o clássico